NONATO LINS NONATO LINS Cardiologista, bom dia Doutor NONATO, meu amigo, é o Camilo Bom dia, Camilo, meu cardiologista, bom dia NONATO, estou sabendo de seu divórcio Sua esposa resolveu sair de casa Sinto muito, meu amigo, estou aqui para lhe dizer Que pode contar comigo nesse momento de dor Obrigado, Camilo, obrigado Pois é, Camilo Minha casa está tão vazia Minha casa está tão vazia É a falta dela, não é, amigo? Não, não, não É porque ela levou todos os móveis Há 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 Há? beautifully Placa menos bears pes 預備 ez see é it bird